Senhores componentes da mesa que já foram plenamente identificados, quero dizer que a gente já assistiu a uma sessão como essa, nem tudo está perdido, porque quando nós vimos o poder público apoiar a cultura, é muito bonito, é muito bom para nós, porque a cultura não dá voto, a cultura dá futuro para nossos filhos e netos. E ao ver o poder público apoiando a cultura, ser civilizado nós ficamos. E é uma grande alegria para mim participar deste momento tão significativo. Agradeço ao nosso poeta, escritor, trovador, Cláudio Borges, um ícone, um herói, um gigante, em prol da nossa cultura. É festejado em todo o Brasil pelos seus méritos culturais, pela sua competência e dedicação. Eu não vou me alongar, mas convido a todos para este mundo maravilhoso e encantador da poesia. A poesia gera felicidade, bem-estar interior, leveza, desperta, desperta a nossa sensibilidade. Vou pedir a vocês que decramem comigo o último verso da minha poesia, que chama-se O Fio do Teu Cabelo. São quatro versos. Vocês vão decramar o último verso da minha poesia, dizendo, O Fio do Teu Cabelo. Vamos fazer um treinamento rápido. Digam comigo, O Fio do Teu Cabelo. Eu encontrei um fio do teu cabelo comprido. Até esqueceram que eu tenho ele aqui. Eu tenho que mostrar, eu gosto de mostrar a ele, mas como o Créio me pegou de províncio, eu não ia falar, ele chegou a ver adivinha de agora, ele falou, não, você vai falar assim. Eu não vim preparado. O fio está aqui. Eu encontrei esse fio de cabelo comprido. O que me deixou mais triste, porque é um pedacinho dela que existe. E eu disse, entre as páginas de um livro, enquanto me ponho a lê-lo, eu guardo com todo o carinho O Fio do Teu Cabelo. E se termina a leitura, com muito cuidado e zelo, a outro livro eu transfiro O Fio do Teu Cabelo. Desta forma, eu vou usando esse modelo sinalizador de páginas, com O Fio do Teu Cabelo. E quando a noite me afundo no fundo de um pesadelo, quem me salva do naufrágio é o Fio do Teu Cabelo. Assim, como o trapezista prende a corda ao tornozeiro, meu coração se pendura com o Fio do Teu Cabelo. E quando a noite me sinto em pedaços, com insônia, pesadelo, o meu socorro é sempre O Fio do Teu Cabelo. Se o Fio da Tua ausência me cobre a alma de gelo, o parvinho que me aquece é o Fio do Teu Cabelo. Coração de nacerada, perador de cotovelo, a linha que me costura é o Fio do Teu Cabelo. Sem os seus beijos e abraços, sem o número do seu celular, carta sem cedo, me liga ao ramal dos sonhos, não me perfeita o seu cabelo. Ah, que bom se a vida fosse um perfumado governo, e eu ficasse enredado, enrolado, no resto do seu cabelo. Ah, se eu pudesse beijar-te com amor, com ternura, com desvelo, com zelo, como eu beijo todo dia, o Fio do Teu Cabelo. O Fio do Teu Cabelo. eu deixo o meu último apelo, que perceba o meu desejo, quando entre suspiros eu beijo, todo dia, o Fio do Teu Cabelo. Muito obrigado. o Fio do Teu Cabelo.